Galera aqui ó, consumo do Vitara 2.0, 4x2, 2012 Só troquei o óleo, os filtros, coloquei Militech Consumo de estrada, estamos aqui perto do pedágio Esse é o consumo que está fazendo na estrada, chegou a fazer 12.9, agora está 12.5 Na cidade está consumindo mais, mas esse é o consumo na estrada É isso aí galera, valeu, tchau tchau Quem quiser mais dicas é só perguntar